Fala galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, uma dica aqui bem legal pra vocês aí que tem carro automático. O carro você engata D, ele dá um tranquinho. Aí você engata Ré, ele dá outro tranquinho. Aí você engata D de novo, ele dá um tranquinho. Do D pro Ré, a tulipa, que eu vou falar agora pra vocês, tá? Que é essa peça aqui, ó. Essa aqui é a trezeta, ó. Ela entra dentro da tulipa, tá? Ela é casal com a tulipa. Trezeta, por que trezeta? Porque ela tem três pontas, ó. Tá vendo? E aí eu já vou mostrar pra vocês já já como que ela funciona. Essa ponta de eixo aqui, ó, o que acontece? Ela entra ali dentro da tulipa, tá certo? E aí, o que acontece? Quando essa graxa começa a secar, ela começa a ter um desgaste maior no carro. Geralmente, quando ela tá bem lubrificada, o desgaste é menor, tá? Aí, no caso aqui, ó, vocês podem ver que a poloína aqui já tava até rasgada, ó. Tá vendo? Ó. Rasgada como, quer ver? Ó lá, ó. Ela tá rasgada ali, ó. E aí a graxa seca, ó. Você tá vendo que tá um marronzão meio, ó, tipo um marronzão meio sebo já, ó. Tá? Aí eu vou mostrar pra vocês já já. Essa aqui, ó, tava intacta, ela tá mais um pouquinho lubrificada, ó. Tá? Ó. Aí, o que acontece aqui? Na hora que você engata o D, o motor, ele faz girar o conversor de torque e, por sua vez, faz girar, né, o câmbio. Aí, quando você engata o D, como ele não tem embreagem, essa peça aqui, ó, ela já quer rodar pra frente, né? Ela quer fazer assim, ó. Certo? Aí, no girar, essa peça aqui, ó, certo? A 3Z entra aqui dentro, tá? Aí, ela dá um pequeno soquinho aqui, ó. Né? Não faz esse movimento grande. Mas, esse pouquinho aqui, ó, é o suficiente pra você sentir no carro inteiro o soco. E aí, o motor dá aquela, tipo, uma balançadinha junto, porque engatou, acoplou, né, o motor, certo? E acoplou e segurou na extremidade ali da ponta de eixo, certo? Aí, você vai conferir. Aqui, ó. Agora, eu vou ter que pegar com as duas mãos aqui. Aí, você vai conferir. Aqui, a mucinética, ó, ela não pode ter folga. É, dia assim, é normal, né? Porque é o serviço que ela tem que fazer. Aqui, ó, reto, você vai segurar uma mão pra lá e a outra mão pra cá. Aí, você vai torcer, assim, ó, de um lado pro outro, tá? Aí, você vai ver, ó, ó, não tem folga na mucinética, tá vendo? Não tem folga. Vou pegar a outra aqui, ó. Ó, não tem folga. Ou seja, aqui, ó, rodou a mucinética, rodou a ponta de eixo. A ponta aqui da mucinética rodou o eixo, ó, ó. Não tem nadinha, nadinha. Então, as duas mucinéticas dele tá top, tá? Porém, vou mostrar aqui agora pra vocês, ó. Ó, tá vendo como que tá seca aqui, ó? Não tem mais graxa lá dentro, ó. Olha lá. Tá vendo, ó? Ó, vou rodar aqui, ó. Olha lá, ó. Não tem mais graxa lá dentro. Aí, o que acontece? Aí, você fala, ah, a pista lá da tulipa tá boa e aqui eu vou só engraxar. Mas olha a folga que ela cria aqui, ó. 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 Não é assim, tá? Eu tô fazendo tipo assim, ó. Pra lá e pra cá, ó. Tá? Olha lá. Daí, você vai ver uma folguinha, ó. 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 Eu vou mexer uma aqui bem justinha. Vocês vão ver que é a diferença, ó. Olha lá, ó. Vocês veem que ele abre ali, ó. Uma folguinha, ó. Tá? Então, não adianta engraxar. Tem que trocar. Vamos ver a outra aqui. Olha lá, ó. Tá, ó. Não é assim, ó. É assim, ó. Ó. Tá com folga. Praticamente as três vai dar folga iguais, tá? Ó. Essa aqui é a que tá mais seca, ó. Porque até pra rodar ela, ó. Tá escorregando, a mão não tá rodando, ó. Tá pesada. Ó. Tá com folga. Então, essa aqui já era, tá? Essa aqui é do lado do motorista, tá? Não tem como você inverter, porque uma ponta é sempre maior que a outra. Olha só. Ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí, ó. Vamos ver agora esse lado aqui, ó. Como que tá? Esse lado, ó, já tá mais engraxado um pouco, ó. Olha lá, você vê já. Opa. Você vê já a graxa ali, ó. Já melecado tudo, ó. Ó. E outra. Ela tem uma trava de segurança aqui, ó. Que ela não deixa sair. Se tiver saindo, pode trocar a peça que tá ruim, tá? Ó. Vamos ver a folga. Ó. Bem menos que a outra, tá? Ó. Bem menos. Ó. Ó. Você nem consegue nem perceber ela mexendo, ó. Tá? Porque até então, ela tá com graxa aqui, bem lubrificada. Vamos ver isso aqui, ó. Tá? Vai mexer no câmbio do automático que tá dando tranco? Verifica todas essas pecinhas primeiro, porque essas peças aqui, ó. É barato, tá? Perto de um câmbio. O câmbio vai ficar de 5 mil aí pra cima. Aí, esse aqui, ó. Você vai gastar uns mil reais aí, tá? Porque cada ponta dessa aqui, nunca compra esse aqui, ó. Compra essa e a tulipa. Eu vou mostrar agora pra vocês já, já. Então, ó. Essa aqui praticamente está quase boa. Mas a gente vai trocar. Vamos comprar já o casal pra ficar tudo legalzinho, tá? Aí, ó. Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui o... Lá em cima na tulipa, ó. Aí, na tulipa, é isso aqui, ó. Tá? Olha lá. Tem uma ponta aqui. E a outra ponta, essa aqui é a mais chatinha de ver, mas... Por aqui dá pra ver, tá vendo? Olha lá, ó. Só que não tem acesso aqui embaixo, tá vendo? Não, meu irmão, ó. Olha lá. Aí, olha como que ela tá seca, ó. Ó. Tá vendo? Olha lá, aonde trabalha aqui, ó. Eu não consigo enfiar a mão aqui pra mostrar pra vocês, ó. Mas aonde ela trabalha, ela nunca trabalha na ponta. Ela sempre trabalha o meio. Eu vou tentar tirar ela. Nós vai limpar e eu vou mostrar pra vocês aonde que dá o desgaste nela, tá bom? Aí, ó. Nós vai sacar ela já, já. Vou mostrar pra vocês como que nós saca ela. Ó, pessoal. Você deve utilizar aqui, ó. Uma vasilha limpa. Porque vai sair o óleo do câmbio ali, ó. Vai sair um pouquinho, tá? Aí, ó. Eu coloco aqui embaixo. Aí eu vou utilizar uma alavanca. Eu tô usando tipo um pé de cabra aqui, ó. Pra mim fazer uma força nela, pra mim soltar ela. Você vai pegar ela aqui, ó. Ó. Você vai pegar ela aqui, ó. E vai alavancar ela pra fora, tá? Aí ela vai desencaixar a trava, tá? Só que eu não consigo fazer com uma mão só. Eu tenho que deixar o celular no chão aqui, ó. Ó. Tá? Aqui é um Corolla, mas ela vai servir pra todos, tá? Soltou. Ó. Agora eu vou puxar ela. Olha como que ela ficou, ó. Olha lá, ó. Já deslocou, tá vendo? Ó. Agora eu vou puxar ela aqui, ó. Ó. Pera aí. Achei que tem. Tá bom. Tem uma travinha ali. Eu vou mostrar pra vocês ali, ó. Ó lá. Ó. Ali tem um retentor, tá? Ó. Ó. Caiu. Ó, pessoal. E não pingou óleo. Ó. A trava aqui, ó. Como se fosse uma moço inética, né? Travinha. Ó lá. Ó. E não vazou óleo, ó. Certo? Aí, ó. O que que eu falei pra ele aqui, ó. Pro cliente, ó. Deixa eu deixar aqui. Pera aí. Ó. Falei pra ele assim, ó. Vou verificar o retentor, que o retentor não tava no orçamento, né? Aí, você vai apertar ele aqui, ó. Ó. Aí, ó. Ele tá maciozinho, ó. Vamos tentar ver se eu consigo mostrar apertando o retentor lá, ó. 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 Tá molinho. E só do fato de não ter nenhum vestígio de óleo aqui, sinal que tá top. Então, não vamos mexer nele. Aí, do mesmo jeito, a gente vai fazer desse lado. Vai alavancar, tirar fora. Não vai derrubar no chão. Não vai derrubar. Tá? Aí, ó. O que que a gente faz agora aqui, ó. Como que a gente sabe que tem desgaste nela? Agora, tem que passar um pano aqui, bem passado. Eu vou tentar filmar aqui, ó. Limpando. Vamos ver. Pra vocês verem aqui. Ó. Vou limpar. Vai sujar o pano aqui pra caramba. Mas, ó. Você precisa limpar só as pistas, ó. Vamos tirar aqui a graxa, ó. Ó. Só na pista, tá? Ó. Aí, eu já vou mostrar pra vocês, ó. Uma pista, eu já achei a deformação ali, ó. Eu não sei se vai focar. Olha só ali, ó. Tá vendo? Tá um relevo bem aqui, ó. 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 Tá? Aqui, nós já achou o tranco do carro. Não tem nem como eu falar pro cliente assim, ah, eu troquei e não vai ficar bom. Não, já achamos, tá? Só do fato de você abrir aqui e ter uma folgadinha aqui, ó. E sempre pra ré, pro lado pra ré, ele não vai ter tanto desgaste. Por quê? A ré você coloca poucas vezes. Ele sempre força mais pra frente, quer ver, ó. Mas, automaticamente, o tranco vai existir pros dois lados. Porque se um lado comeu, ele vai ficar bobo, né? Ó. Olha só o desgaste. Aí, tem cara, eu vou falar assim, ó. Porque acontece, tem muito cara que ele não tem condição de trocar essa peça. Aí tem cara que faz a solda e arruma o lugar, o alojamento de novo. Fica mais barato? Fica. Só que esse recurso, eu só utilizo, eu só utilizo esse recurso quando o carro não tem peça no mercado, tá? Mas, igual aqui do Corolla, tem praticamente em todo lugar, ó. Ó, eu limpei aqui. Eu vou deixar bem limpinho pra mim tentar mostrar pra vocês, tá? Pra mim, eu já vi que tá ruim, não precisava nem limpar mais. Era só jogar fora a peça e trocar. Só que eu preciso mostrar pra vocês, né? Não é verdade? Já falei do defeito, agora tem que mostrar. Aí, ó. No alto, o carro no alto, no elevador, não dá pra pegar esse defeito. O carro tem que tá com o semi-eixo reto no chão. Se você levantou o carro, ela baixa, aí ela sai fora do alojamento aqui, você não consegue pegar, tá bom? Tem que tá com o carro no chão, tá? Não vai esquecer disso. Tem que tá com o carro no chão pra pegar esse tipo de defeito. Se você levantou a roda, não vai pegar o defeito. Ó. Eu limpei mais ou menos aqui, ó. Ó. E aí você vai falar, Ivan do céu, meu defeito é esse mesmo. Você me salvou. Deixa o like aí, tá, pessoal? Se eu te ajudei, deixa o like. E se... Meu... Se inscreva no canal, avisa seus amigos, fala. Viu, tem um cara lá aqui, o cara ensina e a gente só ensina a verdade, tá? Se... Se tiver que eu ficar inventando vídeo aqui, falando coisas que não existem, eu nem faço. Ó. Se eu falei no canal, é porque dá certo, tá? Tem coisa que a gente sai fora da realidade da matemática do fabricante. Só que se a gente fala no canal, é porque dá certo, ó. Limpei aqui, tá bom? Agora, ó. Vamos lá pro... Pro laboratório. Hehehe. Vamos lá pro laboratório. Que laboratório. Ó. Vamos aqui, ó. Pera aí. Na banca aqui, só porque tá mais claro, ó. Tem uma clareira do sol aqui. Aí, ó. Ó. Olha só que bacana. Que legal, ó. A luz do meu laboratório aqui, ó. Que top. Vocês tão vendo ali, pessoal? Ó. Vou cantar uma fendinha aqui pra não enfiar o dedo lá, pra câmera não desfocar. Olha só. Tá vendo o grau de desgaste aqui, ó? Ó. Tá vendo? No celular, não dá pra ver a profundidade que tá. Só que eu vou virando aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Olha lá. Ó. Opa. Tá saindo fora. Olha lá. Tá vendo? Ó. Bem rente aqui, ó. Ó. Pra vocês verem. Deixa eu pegar o lado do sol aqui, pra ficar bem legal. Olha lá. Ó. Tá vendo onde que fica aquela esferinha que eu mostrei pra vocês com desgaste lá? Olha aqui, ó. Que ela formou aqui, ó. Tá vendo? Se você puxar o carro e levantar o carro, ela vai fazer isso aqui, não vai? Abaixar o semi-eixo com o zamotecedor. Só que ela não faz só isso. Quando ela abaixa o carro, ela faz isso aqui, ó. Ela puxa. Aí, quando você abaixa o carro, ela entra e fica reto. Quando ela puxa, ela faz isso. Aí, por isso que existe essa peça aqui, pro molejo do carro. O zamotecedor faz isso aqui, ó. Só que ele não faz simplesmente só isso. Quando ele puxa, ele puxa. Quando ele desce, quando ele volta, ele faz reto. Quando ele desce, ele puxa, tá? Ou seja, isso aqui, ó. A peça fica aqui dentro. Deixa eu pegar a peça lá e eu vou mostrar pra vocês a peça, como que ela fica aqui dentro. Ó, pessoal. A peça aqui, ó. Eu já vou tirar ela fora pra vocês verem, ó. Eu vou tirar ela aqui, ó. Ó. Tem uma travinha aqui, ó. Com alicate, tá vendo? Eu vou tirar ela aqui já, ó. Já que vai mostrar, né? Vamos mostrar completo. Nossa, a travinha tá presa. Tá saindo. Ó, vou travar aqui no... Na morsa aqui, já mostro. Ó, ela só tá dura, porque a peça tá pra cá, ó. Aí, ó, ela tá esmagada ali, ó. Aí, saiu. Ó, tirei. Vamos ver se ela vai sair fácil. Tem peça dessa aqui que não sai fácil. Tem que bater, tá? Não sai, ó. Ó, se você não quiser bater nela, tem saca, né? Ó, tem saca pra você tirar aqui, ó. Aqui seria um saco de três pontas, mas vamos tirar com o de dois, que também dá, ó. Ó, ó. Pegando bem certinho aqui. Nós tenta tirar, vamos ver. Aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar um saca legal lá pra... Ixi, achei que tava mostrando pra vocês aqui, peraí. Ó, pessoal. Saca de três aqui, que é o mais certo, tá? Ó. Vou dar uma apertadinha aqui, ó. Ó. Ó lá, ó. Essa peça que eu podia bater, tudo, mas é que eu... Se eu bater e eu quebrar ela, daí eu não consigo mostrar pra vocês ali o problema dela, tá? Ó. Ó lá, ó. Coloquei aqui, né? Aí, aí é uma chave... 14, se não me engano, vamos ver. Eu tô com a 13... Ah, é a 13. Ó. Ó lá, ó. Agora vai ter que sacar, ó. Ó lá. Deu estralhinho, soltou. Ó. Tá? Essa estria aí, ó. Ela tem que ser bem justa, por quê? Se ela fica folgada a estria, aí ela vai dar o mesmo soquinho, tá? Tudo tem que ter justo mesmo, assim, do jeito que tá aqui, ó. Ó. Vou tirar aqui até o final, ó. Opa, escapou. Ó, tá saindo, ó. Saiu. Tá? Saiu. Tá? Saquinha com três garros. Aí, ó. Agora... Ó. A estria aqui, ó. Tem que tá intacta aqui, aqui. Pra ela não ficar, tipo, folgada aqui também, ó. Entendeu? Senão você vai ter que trocar o eixo. Aqui já seria uma outra... Uma outra história, né? De trabalhar com muita folga. Ficou andando com muita folga, né? Aí ela deu folga, deu folga, deu folga. Aí não adianta mais. Tem que trocar o eixo daí pra resolver. Se for carro manual, você consegue arrumar isso na embreagem. Você tira o pé devagarinho, encosta a folga e aí anda, né? Só que tem gente que tá aprendendo a dirigir, não consegue tirar essa folga no pé, daquele socão. E às vezes a pessoa não é nem por causa de... não sabe dirigir. É porque o carro tá com essa folguinha também. Agora, no automático, não tem embreagem. Assim, tem embreagem, mas é automático, né? Aí, no caso, a folga, o motor não entende como tirar o pé da embreagem. Ele só entende que ele tem que jogar a primeira marcha e o carro andar. Ó, pessoal. Tiramos aqui, né? Tô... tá ali, viu? Pause, hein? Tem hora que eu aperto pause e tô falando e acabo esquecendo. Ó. Tá? Acontece. Agora, ó, vamos lá testar na tulipa. Agora eu vou mostrar pra vocês como que essa peça trabalha na tulipa, tá? Ó. Ah, eu podia mostrar aqui mesmo também, quer ver? Ó, peraí. Vamos tirar a ponta de eixo, ó. A ponta de eixo aqui, ó. Não tem nenhum defeito, ela tá top. Vai ficar... continuar. Vamos... colocar nossa tulipa aqui, ó. Eu acho que vai ser bem bacana aqui, ó. Quer ver? Ó. Essa peça aqui, ó. Ó. Essa peça aqui, ó. Ela trabalha ali, ó. Certo, ó. Olha só. Olha só que justinha que ela é, ó. Ó. Aqui, ela tá na parte que ela não comeu nada, tá? Ó. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, vê? Ó, o certo seria com a ponta de eixo aqui, mas ela é muito pesada pra mostrar, ó. Ó. Só que assim, ó. Simular que vai fazer pra frente e pra trás. Vamos ver se dá pra fazer aqui alguma coisa. Pera aí. Ó. Quer ver? Deixa eu achar uma peça aqui, ó. Que dê pra mim simular aqui segurando ela. Ó, pessoal. Eu achei um cabinho de martelo aqui, ó. E eu dei uma espetada nele ali. Mas, na verdade, ó. Não tá solto nada, ó. Tá vendo? Mas é mais pra mim simular aqui, ó. Tá? Ó. Tá? Aqui, ó. É o molejo do carro. Tá? É onde fica o carro nivelado com o peso dele, certo? O carro, ele passou no buraco, ele faz assim, ó. Certo, ó. Ou ele, tipo, teve um aperto demais no carro, ele vai fazer assim, ó. Tá? E ele só fica aqui dentro e não sai dessa posição. Quando o carro tá estável numa parada, numa reta, assim, que o peso ficou igualado, aí ele fica lá naquela folga de desgaste, que é o trabalho maior dele, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Pra frente e pra trás, ó. Ó. Não tem folga. É uma folga mínima, que daí, no caso, não afetaria no tranco. Agora, vamos lá na folga lá, ó. Ó. Tá vendo? Aí, nessa folga aqui, ó. Ó. Olha aqui, olha a folga aqui, ó. Ó. Vamos lá na folga lá, ó. Ó. Passei dela, ó. Não tem mais. Voltei, ó. 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 Tá? Olha lá, ó. Aí você tá lá com o carro lá no D, lá, ó. Aí no D, no R. No D, pra frente. No R, pra trás. Entendeu? Aí fica dando aquele estralinho, um tranco, tá? E quem tá ali no volante ali, você percebe muito mais do que quem tá só dentro do carro normal. Agora, eu vou mostrar lá dentro, agora. Pra vocês verem como que é, ó. Ó lá dentro, lá, ó. Ó. Lá é onde tá a folga dele, ó. Ó. Ó só. Ó. Quer ver? Olha lá onde que essa pistinha trabalha. Essa pistinha não é um rolamento pra trabalhar que nem rolamento de roda. Ela só trabalha fazendo esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Olha onde ela tá pegando ali, ó. 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 Olha lá. Aqui é a folga, ó. Ela subiu, ó. E desceu, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Olha lá onde tá a folga ali, ó. Olha o desgaste ali, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Ó. Focou. Agora eu vou cair em cima do desgaste, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Deixa eu tentar parar aqui o celular. Que daí ele vai parar bem certinho em cima da folga exata, ó. Ó. Vamos ver se eu consigo... Quer ver? Pera aí. Eu vou tentar travar o celular pra cima. Ó, pessoal. Coloquei aqui na morsa. Tentei focar o máximo que eu conseguir aqui, ó. O celular pra vocês aí, ó. Tá, ó. Aí, o que acontece? É... Aqui, ó. Tem a folga aqui, né? Tá o desgaste aqui. Na câmera não representa tanta folga, mas tem muita folga. O carro, toda vez que vai sair e pegar uma força, ele dá uma tremida meio estranha, tá? Que geralmente você fala, ah, mas é embreagem. Mas é automático, né? E geralmente no manual ele faz a tremida, tá? Quando você dá acelerada em primeira, segunda. Aí quando você tira o pé, o carro para de tremer. Se acelerou, treme. Tá, mas na retomada que ele vai rodar, isso aqui vai pro lado e aí fica desbalanceado o conjunto. Porque o eixo é como se tivesse feito assim, ó. O eixo tá certo e no meio. Aí quando ele entra na folga, ele vai pro canto aqui, ó. Aí imagine esse eixo rodando, né, fora do centro. Aí fica dando aquela tremida no carro. Uma tremida meio estranha, tá? Bem pouco mais dada. Aí você tira o pé, joga um ponto morto, tipo, o carro vai liso, tá? Aí, ó, aqui, ó, ó, zero folga, ó. Ó, tô fazendo pra lá e pra cá o movimento, ó, ó. Quando ele entrar na folga, olha, olha o excesso, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ó o tanto que ele tem de folga aqui, tá? Eu tenho que deixar os três alinhados, ó, pra pegar a folga exata, tá? Ó. Aí vocês vão ver que tem muita folga, ó. Ó. Ó lá, ó. Tá? E aqui, ó, teria que ter, tá desse jeito aqui, ó. Sem folga lá. Vai no meio, ó, lá, ó. Tá certo? Esse é o tranco do motor do carro automático. Você trocou essas peças. Pode andar que vai tá top, tá? Agora eu vou tentar focar aqui, ó. Vamos tentar focar só no, na folga ali, ó. Ó lá, ó. 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 Tá vendo? Esse desgaste aí, pessoal, ó. Esse desgaste aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tem uma... Tem um desenho... Tem um desenho desse aqui, ó. Tá o desenho desse aqui, ó. Tá? Só que numa parte menor, assim, ó. Ó lá, ó. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Aqui. Ó lá, você vai pegando, ó. Ó lá. Ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. E aqui também, ó. Ó lá, ó. Ele está sempre... Dá sempre na parte que faz mais atração aqui, ó. Tá? Ó. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui o celular, assim. Ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Ó. No passar o dedo aqui, ó. Você vai passar o dedo, você já vai sentir, tá? O bauladinho aqui, ó. Ó. Tá? E você... Ó. Do outro lado, ó. Já não tem tanto, ó. Aqui é a marquinha de uso. Ó lá. Bem pouquinho. Tá vendo? Ó. 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 A parte que ele gastou mais, ó. Ó lá. Tá certo? Pessoal, fica a dica pra vocês. Pessoal, o canal... Tá... O canal, ele tá crescendo por causa de vocês, tá? Sem vocês, na verdade, não teria essas aulas, não teria, né, esse conhecimento, essas aulas, assim, no modo de a gente explicar tudo certinho. Mas se não tivesse vocês aqui pra assistir, a gente não estaria aqui hoje, né, quinta-feira, feriado, tentando fazer algum conteúdo pra vocês aí. Beleza? Aí, pessoal, pra vocês, é... Vai comprar essa peça aí, você tem que falar o ano, o modelo do carro e quantas estrias tem na ponta, tá? As estrias que a gente conta, seria essa aqui, ó. Tá? Aí você vai contar uma por uma. Marca com um canetãozinho aqui, ó. O número 1 que você contou, pra não se perder e vem lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... E aí passa pro vendedor. Quantas estrias tem? Ah, tem 21. Ah, tem 22. Aí você vai passar essas estrias pro vendedor. Essa daqui, e você vai passar essa daqui também, tá certo? Daí ele vai falar, a ponta de esse tem tanto e a tulipa tem tanto, tá? Aí, automaticamente, ele já vai saber quantos dentes precisa pra entrar esse alojamento ali, tá certo? Que ele vai entrar ali, ó. Tá? Ele já vai saber quanto que vai dar certinho os dentes pra entrar na ponta de eixo e quantos a tulipa vai ter pra entrar. Geralmente, aqui é o padrão do câmbio, né? E aqui, só que mais que muda aqui, ó. Essa ponta aqui, ó. Do eixo. Tá certo? Um forte abraço. Deixa aquele like lá. Avisa o amigo, avisa o irmão, avisa o tio. Avisa pra lá. Tem um canal lá que é top, que ensina bastante. A gente coloca o detalhe. Vocês viram que derrubei a peça lá. Não vou cortar. Caiu, caiu. Não vai atrapalhar porque não é uma peça nova. É uma peça que eu já vou trocar. Beleza? Um forte abraço. Deixa aquele like lá, tá? Ivan Recha. Tá? Ivan Rechia. Ivan Rechia. É nóis. Forte abraço. Deixa o like. Sucesso. Tá com Deus. JNC, distribuidoras de peças automotivas também. Parceria com a gente, tá? No caso, o bannerzinho tá desatualizado lá. Mas eu queria mostrar pra vocês, só que já foi da Tecno Alto. O evento que aconteceu dia 28 de outubro, tá? No Parque Tecnológico. Anunciando mais uma data agora mais pra frente, a gente já anuncia pra vocês aí. Beleza? Um forte abraço. É nóis. Fica com Deus. Sucesso.